Vamos plantar a abobrinha de tronco. Estou plantando a abobrinha de tronco Cacerta da Isla Sementes. Ela é excelente. Eu vou plantar aqui nesses vasos médios. Já preparei aqui o substrato. Vou deixar para vocês aqui uma receitinha que é ótima que eu planto aqui na horta. Estou fazendo aqui umas covinhas de aproximadamente 2 centímetros de profundidade para semear. Vou aqui plantar duas sementes em cada vasinho. Entre 4 a 8 dias vai ser a germinação e quando estiver com mais ou menos aqui uns 10 centímetros de altura com umas 4 ou 5 folhas eu vou fazer o transplante para o solo. Agora eu vou cobrir. Fazer aqui uma boa rega para que assim a água escoa pelos furos de drenagem do vaso. Vou deixar aqui em um local com boa luminosidade que pegue um pouco de sol durante o dia. O sol da manhã é melhor nesse momento. Agora vamos acompanhar a germinação e o desenvolvimento das nossas abobrinhas. Com 5 dias as sementes já germinaram e as abobrinhas aqui já estão em desenvolvimento. Hoje já com 20 dias, vejam como está linda. Estão bem desenvolvidas, bem enraizadas. Então já vou realizar aqui o transplante para o solo. Estou plantando aqui, já preparei aqui, já adubei e agora vamos plantar. Coloquei aqui esterco e eu já tinha também feito a calagem aqui do solo aqui há uns tempos atrás com o calcário dolomítico. Aqui o desenvolvimento das nossas abobrinhas de tronco. Elas já estão começando a produzir. A natureza é divina. Estamos aqui acompanhando a polinização da abobrinha de tronco. Olha que maravilha aqui. Ela foi para a outra flor da outra abobrinha. Esta aqui já está vindo sete abobrinhas. Espero que tenham gostado. Clique em gostei por favor. Inscrevam-se em nosso canal. Nós sempre temos ótimos vídeos. Ótimas dicas para vocês. E até a próxima.